Sim, pra mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez na cidade de Apucarana, né? A serviço do handball, em prol do handball, a gente que tem uma experiência vasta, né? Como atleta e como treinadora também, que eu já tenho um bom tempo. Então, eu acho que tudo que eu puder fazer, contribuir pro handball, não só no Paraná, como no Brasil também, estou sempre à disposição. Então, é bacana ver essa molecada iniciante, crianças com potencial, né? Pra estar treinando a modalidade, né? E dentro do município, o município está de parabéns com esse dia, né? Do desafio, que é um dia onde coloca todas as pessoas em alerta a estar se mexendo, se movimentando, né? E não porque iniciar com handball, né? E essa pessoa aqui, conta pra nós um pouco da história, que você serviu pro país, pra seleção do estado do Paraná, já esteve jogando em Apucarana, já esteve juntamente aí com o nosso amigo Esqui, juntamente aí nessa linha de handball. Um pouquinho da sua história pra nós. É, bem, eu joguei handball durante 15 anos, entre os quais 9 na seleção brasileira, né? Eu fui campeã dos jogos abertos 15 vezes, jogos abertos do Paraná. Inclusive, nessa quadra que eu estou hoje aqui no Sesc, em Apucarana, foi o meu último título dos jogos abertos do Paraná. E aqui também, como técnica, também tem um título dos jogos da juventude com a molecada. Então, pra mim, é muito gratificante estar expondo, né? Colocando a minha vida, a minha carreira como atleta e como técnica, pra ilustrar pras pessoas a importância do esporte pras crianças, alertar os pais, que coloquem seus filhos, né? Pra se movimentar, seja qual for o esporte. E eu me sinto muito, tudo o que eu sou, eu sempre digo isso, tudo o que eu sou eu devo ao handball. É a minha profissão, o meu emprego, é tudo, tudo, tudo. A minha formação, tudo eu devo ao handball. Conheci vários países, conheci 16 países, né? Só não consegui ir pra uma Olimpíada, né? E hoje a gente vendo essa modalidade crescendo, é a modalidade maior na escola, na área escolar do Brasil, é a primeira modalidade ainda. Então, eu tô muito feliz de hoje estar aqui. Ah, é muito gratificante. Eu conheço o trabalho dela há anos, já joguei contra a equipe dela, né? Não joguei contra ela porque, nossa senhora, não ia dar certo, né? Mas, é muito bom ver também o nosso esporte sendo valorizado. As crianças precisavam conhecer, né? A Elza, o trabalho dela, o que ela já passou, né? O que ela contou, a história toda de vida dela no esporte foi muito importante pra eles. Eles estão adorando, eles adoraram a prática, as atividades. E são, é uma oportunidade muito grandiosa. Vem aqui um pouquinho aqui, professor. Elza, você se vê uma professora, uma aluna falando, você sente mais ainda com vontade de ensinar o que você aprendeu na vida, né? É claro, é o que eu sempre falo, né? A experiência que a gente tem, não morre, né? E aí, o que a gente tem que passar é pras pessoas novas, né? Então, ela tá de parabéns, ela tem um grupo de um potencial maravilhoso, foi aí campeão já nos jogos escolares aqui do município. Então, é investir na carreira, desejo a você tudo de bom e o que precisar da gente, nós estamos aqui pertinho. É só me procurar. E aí, o que a gente tem que passar?